Estreita praia verde pende para o mar com agrestes zimbros de folhas agêntias. Vão passendo o ar primaveril e finas borboletas que o tomilho incensa. E num monótono quérolo canto do mar eu penso, penso. Onde é que a vida tem sua praia? Onde, seu fundo? Desliza a vida, desliza a onda.